A primeira coisa que tem que ser dita a esses garotos, tem que explicar para eles o que é o futebol. Que eles vão viver disso, que é a profissão, que é muito curta, que é muito rápida. E que se ele, mesmo sendo um garoto, se foi essa a escolha que ele fez, ele vai ter que entender o que é a palavra sacrifício. E que isso às vezes custa muito. Por quê? Eu não tive adolescência. Eu fui pai com 19 anos, com 16 anos eu estava jogando 17 no júnior do esporte, com 18 eu estava no profissional. Eu me afastei da maioria dos meus amigos, que na época estavam começando a beber, interessa, todo mundo se interessa por isso, as meninas, aquilo tudo, você acaba se envolvendo. Mas eu fiz uma escolha, eu acho que as orientações me colocaram no... me abriram os olhos. É assim que vai funcionar. Então você começa a observar, é o sacrifício que vai ter que ser feito. Você vai ter que levar uma vida que é de atleta. Essa abdicação a muitas coisas da idade dele é muito difícil, porque você tem que estar junto, explicar uma coisa que, para a cabeça do menino de 13, 14, 15 anos, é complicado. Então eu acho que depende muito realmente da pessoa, da pessoa que eu digo do menino. E a gente tentar contornar as situações. Apesar de todo o sacrifício de perder viagens com nossos amigos, de perder formatura, perder tudo aquilo que um adolescente normal teria, acabar amadurecendo antes, eu acho que eu ainda consigo me divertir muito. Além do que, no clube também, você tem que estar em um ambiente confortável, você tem que gostar do que você está fazendo. Então, isso vale muito a pena. Ele deixou de frequentar festas, viagens com amigos, mas por quê? É o sonho dele. E a partir do momento que ele levar isso a sério, ele cresceu, ele amadureceu, e acho que tem tudo para dar certo. A maior dificuldade que posso quebrar minha carreira é o marizão. Eu já tive o marizão no meu joelho direito, mas nosso fisioterapeuta já me tratou muito bem. Agora estou 100% para jogar. Quem passou por isso sabe como é você estar fora, ver seus companheiros jogando e você não podendo fazer nada, só observando. Então, é um medo que todo jogador tem, aquele medo de se machucar e estar fora de grandes jogos, estar fora até da sua carreira, acabar com a sua carreira. Então, esse é um medo que a gente coloca na cabeça, mas que a gente tenta passar por ele, não pensar nele. Em relação ao celular, eu sou um cara que pode-se dizer também que eu sou bem conectado, porque às vezes eu acabo não tendo muito tempo de fazer outra coisa, então o celular é aquela nossa parte do entretenimento, mas também é a parte de, pô, passa um link do meu jogo, das coisas que eu fiz, vem no e-mail que está no celular. Ah, eu quero conversar com tal pessoa, com a minha mãe que está longe. Celular. Então, eu sou um cara talvez que pode se chamar de um pouco dependente do celular. Eu entro muito nas redes sociais, apesar de ter alguém que cuida disso para mim, mas a gente acaba sendo dependente, não tem muito o que fazer. Então, quando eu estou em casa, eu gosto muito de ver filmes, principalmente filmes sobre superação, história de vidas, que são exemplos para nós. Eu sempre me emociono muito, além do que também gosto muito de filmes de ação, de comédia, e principalmente de jogadores, exemplos, que nem eu estou vendo um filme agora na TV. E são filmes que eu gosto muito de assistir para aprender um pouco também. E também eu gosto muito de postar uma foto, de mostrar sempre o que eu estou fazendo, e principalmente não talvez para o público, mas mais para a minha família, sabe? Mãe, eu estou aqui, estou bem, eu estou em tal lugar. Olha, mãe, olha que legal isso aqui. Quando ele está viajando, ele está concentrado, assim, nós conversamos muito, praticamente quase todos os dias. Quando não dá para ligar, é mensagem mesmo. Ele manda foto do hotel, ele manda foto dos lugares que ele está passeando, mas nós conversamos muito, todos os dias. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer durante esse meu período de folga, né, de relax, que a gente fala, é jogar videogame. Principalmente um FIFA, né, que é de futebol, quase a gente não gosta muito. E gosto muito de jogar com o Barcelona, principalmente pegar Messi, Neymar, são os caras que dão muita inspiração para mim. Então, eu passo bastante tempo aqui, falar para você, e é difícil me tirar daqui, hein? Sou muito bom. A gente, toda vez que ele está na concentração, em algum campeonato, eu acabo ligando para ele no FaceTime, né, para contar o que está acontecendo com a minha vida, na escola, tudo, e ele acaba contando como está lá, que ele está assistindo muito filme, ele está se concentrando para os jogos, tal. Para falar a verdade, ele me ajuda muito em roupa. É muito estranho, mas ele me ajuda muito. Eu sempre, quando eu vou comprar alguma peça, eu mando foto para ele, assim, no WhatsApp, ele responde rápido, tipo, ah, gostei, ah, não achei que combinou muito, assim. Qual vai ser a participação do Fabrício na festa dos 15 anos? Ah, ele vai ser meu príncipe. Pé de valsa, pé de valsa. A gente não tem uma canção, não, mas a gente tem um grito que é, assim, O conselho que eu dou para uma mãe hoje, que tem um filho, que está querendo seguir essa carreira, é que ela eu acompanhe, que ela apoie, que ela ajude. Mesmo que tenha algumas dificuldades no meio do caminho, fica do lado dele. O conselho que eu daria para o pai hoje é o mesmo que eu daria para o Fabrício, porque isso até então deu certo. Que leve o seu filho para ser feliz, para jogar futebol, jogar futebol e ser feliz. E não que leve o seu filho para, ele vai ser um jogador, um Cristiano Ronaldo, um mestre da vida, entendeu? Então, que leve o seu filho para ser feliz. Ele sendo feliz é o que mais importa hoje. Ser mãe de atleta é emocionante, é sofrimento, é uma mistura de orgulho, tudo. Ela sempre foi em todos os meus jogos, ela participava de tudo, apesar dela não entender muito ainda. Hoje ela já entende muito bem, mas ela faz aquela parte da mãe, né? Sempre se preocupando em todas as viagens. Filho, me liga, filho, manda mensagem. Ela fazia toda a comida que a gente levava para São Paulo para não treinar com fome, né? O pai torcedor é igual aos outros pais. Eu acho que não existe diferenciar pai torcedor. O seu filho sempre vai ser o melhor. Claro que é difícil você falar do seu filho em se tratando de pai torcedor. Mas eu procuro me controlar. Procuro realmente, eu sou bem crítico, procuro criticar também, né? Mas não existe, acho que, diferença, não. Eu posso dizer que sou solteiro. Eu ainda não namoro lá no empate, não. Não, não, não tenho namorada, estou solteiro. Mas em relação a isso eu procuro separar bem, deixar isso bem para fora de campo, não trazer nada para o futebol, porque isso às vezes acaba também atrapalhando um pouco. Ah, ele, os conselhos que ele dá é muito ciumento, sabe? Ele tem muito ciumento de mim, eu não posso falar de nenhum menino que ele já fica muito ciumado, aí ele começa a falar que você é muito nova, não sei o quê. E é isso.